saída da Cátia Fonseca, né, que era o maior nome, e pensa, olha a sorte, olha a sorte, vamos revelar primeiro quem é, essa famosa, e o que que aconteceu, mas a gente tá falando da Regina Volpato, a Regina Volpato, ela deixa a TV Gazeta, a Regina Volpato, gente, pra quem não sabe, ela saiu da TV, ficou um bom tempo fora da TV, e depois ela voltou pra cobrir férias da Cátia Fonseca, lá em 2017, 2018, se eu não estiver enganado, por aí, 2018, que foi na época que a Cátia negociava ali com a Band, mas ainda não tinha ido, entre 2017 e 2018, então a Regina cobriu as férias ali da Cátia Fonseca, depois, quando foi anunciada a saída da Cátia pra Band, pra ir pro Melhor da Tati, onde ela tá até hoje, a internet pediu pra que a Regina fosse atitulada Mulheres, e eu achei que foi um pedido exemplar, porque a Regina é uma boa apresentadora, e a gente só conhecia ela mais pelo caso de família, e por uma passagem muito breve, ali no Manhã Maior da Rede TV, que não tinha muita dinamicidade, né, ela tava mais como professora do que como apresentadora, ali, gerou vários memes e tudo mais, mas a gente percebia que ela tava um pouco mais séria na Rede TV, e aí ela super se deu bem, deu um match legal com o formato do Mulheres, que é um programa longo, são 4 horas de duração, e agora surge a informação pra gente que a TV Gazeta propôs pra Regina Volpato uma redução salarial, ela já ganha abaixo do mercado, gente, abaixo do valor que ela deveria ganhar na posição dela, como apresentadora em rede nacional, e a TV Gazeta, então, propôs essa redução salarial, e que seria de 20%, olha só, 20% do salário. Obviamente, a Regina, com toda razão, não aceitou, e houve, então, um distrato entre ela e a Rede TV. A informação foi confirmada pelo Flávio Rico, do R7, questão de dias, tá, a matela já foi batida, e a questão é de dias pra que a Regina deixe a apresentação do Mulheres. E agora, a Gazeta tá atrás de outra profissional pra substituir ali a Regina no Mulheres, né? Tem aquela outra apresentadora, né? A Pâmela Domingues, que é repórter e cobre também algumas folgas da Regina. No último feriado, que a Regina folgou e não tinha programa gravado, a Pâmela fez ele ao vivo. Mas a Pâmela, eu acho que, às vezes, vou até aproveitar e falar isso antes de passar a bola pro Ítalo. A Pâmela, ela não é bem aproveitada pela TV Gazeta. Sabe por quê, Ítalo? Ela cobre folga do Revista da Cidade, ela cobre férias do Mulheres, ela apresenta o Mulheres, que hoje é o maior produto da TV Gazeta. Ela é repórter do Mulheres e apresenta quando precisa, em vários momentos, ligam pra ela, sim. Quando a Regina teve um problema pessoal com a cachorrinha dela, de última hora, chamaram a Pâmela, a Pâmela foi apresentar o programa. E ela é pouco valorizada, porque só colocam essa menina pra tapar buraco, sendo que ela já mostrou que ela é talentosa. Ok que a gente sabe que no Mulheres precisa de um nome mais forte, né? Um nome grande, uma pessoa que tenha uma história na TV. A Pâmela, por mais que seja uma excelente apresentadora, não é tão conhecida assim. Talvez seja por isso até, mas a Gazeta deveria aproveitar um pouco melhor a menina, porque ela é ótima. E aproveita, viu, Gazeta? Senão daqui a pouco vem outra emissora e tira ela de vocês. Então, Regina Volpato deixa a TV Gazeta oficialmente, não faz mais parte do Mulheres. 20% hein, dona Gazeta? Pelo amor de Deus, hein? É. E aí, Daniel? Essa questão é muito triste, né? A saída da Regina Volpato, uma grande apresentadora que tava se destacando muito. A internet pede sempre pra que ela apresente o encontro. É verdade. Fala que a gente tem que contratar ela, né? Deveria. E tudo mais. Mas o que acontece? Daniel, a solicitação de redução salarial para a Regina Volpato não é a única solicitação aí desesperada da Gazeta em relação a dinheiro. Por quê? Porque agora a Gazeta vendeu as manhãs, tá? A Gazeta já tinha demitido recentemente o Léon Lobo, né? Agora demitiu a Regina Volpato por conta dessa negativa dela em reduzir o salário e agora está vendendo as manhãs da emissora para a Igreja Universal aí. Caramba, vem. Nova CNT. Milionário. Daqui a pouco vai virar CNT, né? Então a Igreja Universal do Reino de Deus fechou um acordo com a TV Gazeta de seis meses aí, ou melhor, após seis meses de ter feito um contrato de 15 milhões com a emissora. Dessa vez, então, a igreja, né? Liderada pelo Edir Macedo comprou mais quatro horas da programação matutina e ficará no ar até meio-dia.